Boa noite. Em Teoflotone, está internado em um hospital da cidade o operário que sofreu uma descarga elétrica ao trabalhar na pintura de um prédio. O homem teve queimaduras de segundo grau em metade do corpo. O estabelecimento fica no centro de Teoflotone. A obra foi paralisada. Na parede ficou a marca onde a vítima estava, ao lado da rede de energia. De acordo com informações, a vítima trabalhava com o pai. Eles são de uma empresa que foi contratada para fazer o serviço de pintura no prédio. E após sofrer a descarga elétrica, a vítima ficou presa no telhado e deu muito trabalho para ser resgatada e encaminhada ao hospital da cidade. No dia de ontem, com um acidente com um prestador de serviço, que ao fazer a pintura sofreu uma descarga elétrica e está hospitalizado com cerca de 50% do corpo queimado pela descarga elétrica. O socorrista diz que não foi possível avaliar as lesões da vítima devido à necessidade urgente do transporte ao hospital. Além disso, a pessoa vai trabalhar em altura e está usando os EPIs para o somamento de altura. Para o trabalho em altura, melhor. Vai usar os EPIs para o trabalho em altura. Esse militar é engenheiro especialista na prevenção de acidentes dos bombeiros. Ele recomenda que atividades próximas à rede de energia sejam feitas com proteção adequada. Nós fomos acionados para atender uma vítima que, segundo informações de testemunhas e solicitantes, ela havia sofrido um choque elétrico e, pelo que eles relataram, estavam até em chamas. Estabelecimento comercial bem próximo aqui ao quartel, o que possibilitou que a gente chegasse imediatamente para começar os trabalhos de socorrimento. No início da semana, um pintor morreu por descarga elétrica na cidade de Malacaxeta, no Vale do Mocuri. Ele pintava a fachada do prédio quando tocou na rede. Ele morreu no local. O militar recomenda que os trabalhadores usem equipamentos de proteção individual típicos para cada atividade. Depois da avaliação na cena, a gente conseguiu abrir uma passagem entre o telhado, o que facilitou a extração dessa vítima para dentro do depósito do supermercado. E, após retirá-lo, ele já estava imobilizado, a gente conduziu para a viatura e, após isso, para o hospital. E, após retirá-lo, ele já estava imediatamente para a viatura e, após retirá-lo, ele já estava imediatamente para a viatura.